O sul da Itália é repleto de belezas únicas. E uma das paisagens mais belas e conhecidas é a Costa Malfitana, uma orla localizada na região da Campania. A Costa Malfitana abriga diversas cidades italianas, como Salerno, Positano e Amalfi. Essa última é a que dá nome ao lugar, pois é a cidade central, rica em história e beleza natural. A orla não é muito grande, cerca de 50 quilômetros, mas não se engane, dentro da pouca extensão, há muito para se ver. A vista da Costa Malfitana tira o fôlego dos visitantes, principalmente pelas praias de água cristalina e as casas coloridas nos morros da cidade. O importante também é parar nas cidades que compõem a orla. Os destaques ficam para a cidade Positano, onde está a Igreja de Santa Maria Assunta e o Museu Arqueológico Romano. Essa é a Costa Malfitana, uma das joias raras da Belitária. A CIDADE NO BRASIL